Gente, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil e também de fora do Brasil, né? Gente, nesse Júlio Convida, dessa quarta-feira, eu tenho uma convidada muito mais do que especial. Se vocês já acompanham as musas da Meta Clara, vocês já conhecem esse rostinho. E ela é a Sandra Loureiro, que ela é aluna do programa Meta Clara 1.0 e hoje veio até aqui para compartilhar com vocês um pouco da trajetória de vida dela, de como que estão sendo as mudanças na vida, porque quando um processo começa, ele começa, mas ele não tem data para acabar. Que a Sandra vai falar sobre isso, porque quando a gente começa num despertar de autoconhecimento, vocês vão vendo que a busca, ela é intensa e quanto mais você descobre, mais você quer saber, não é mesmo, Sandra? Sim, boa noite, Júlio. Boa noite, meninas. Tudo bem? Tudo jóia. Sandra, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de estar aqui, porque muitas meninas que acompanham a Meta Clara se sentem inspiradas por mim. Mas eu acho que é muito legal quando pessoas que, da mesma maneira que eu, estão passando por esse processo de estar cada dia se encontrando, se encontrando com a sua melhor versão, inspira mais ainda. Porque a Júlia tem a sua história, a Sandra tem a história da Sandra, e quanto mais histórias diferentes a gente traz aqui para a página de pessoas que se superam, que buscam cada vez mais ser melhor, eu acredito que a gente vai impactando muito mais vidas. Com certeza, Júlia, com certeza. Então, Sandra, eu gostaria que você se apresentasse para as meninas que estão aqui. Boa noite para todas que estão chegando. Já peço que compartilhem essa live. E abro, Sandra, aqui o caminho para ti, para que você se apresente, conte um pouquinho da sua vida, tanto da sua vida pessoal, da profissional, o que você quiser compartilhar aqui com as meninas na sua apresentação. Tá jóia. Boa noite, meninas. Prazer estar aqui, na live, junto com a Júlia, minha coach querida que transformou a minha vida. Como ela disse, eu sou a Sandra Loureiro, sou casada com o Júlio, tenho 44 anos, tenho três filhos, o Tiago, o Gabriel e o Pedro, sou professora e hoje também já sou coach. Essa transformação e esse contato com o coach que eu nem imaginava como era, fez toda essa transformação em mim, né? Como disse, sou casada, então a vida profissional, a vida de mãe, a vida de esposa nos leva a essa rotina do dia a dia, né? Então, eu fui conhecendo o coach, passando por todas essas sessões e fui voltando a me redescobrir, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E foi me fazendo muito bem. Então, como eu disse, sou uma mulher comum, normal, como todas. E foi o que me encantou na Júlia, né? Porque a conheci através de alguém que compartilhou o Facebook, pelo Facebook. Então, ali, lavando a minha louça do dia a dia, eu colocava o meu celularzinho ali pra estar ouvindo e comecei a me encantar por ela, né? E me encantar, assim, de uma forma que foi muito rápida. Eu conheci a Júlia umas duas semanas antes da turma fechada. Nossa, foi rapidinho, né? Logo já abriu a turma. É, como se diz, Júlia, foi amor à primeira vista. Que legal! Me encantou demais você trazer para mim o seu dia a dia, né? Você colocar pra gente, eu, você dentro da sua casa, dentro da sua cozinha. Então, pra mim, mulher do dia a dia, mulher brasileira, vamos falar assim, que se desdobra totalmente, foi como se você estivesse dentro da minha casa comigo. Então, isso me encantou demais, sabe? Foi muito natural pra mim. Então, foi, assim, foi mágico, foi mágico o meu conhecer e o meu identificar com você, né? Foi muito bom, muito prazeroso. E é interessante isso que tu falou, sabe, Sandra? Porque, quando eu tô aqui, todas as lives, praticamente, eu faço aqui dentro de casa, né? Só quando eu viajo, eu acabo mudando o lugar. E é muito interessante que eu sempre... É como se vocês estivessem aqui comigo. Quando eu sento ali no balcão da cozinha, no dia do bate-papo com o sucão, parece que eu tô com todo mundo ali. E me sinto muito à vontade, né, com vocês. E hoje na mídia, a gente vê muito do perfeccionismo. De ter um corpo perfeito, barriga trincada. E, gente, quando a gente se liberta disso, pra gente viver a melhor versão... Porque a Sandra, a Sandra não é... Ela não quer ser igual a Júlia. A Júlia não quer ser igual a Sandra. Que não quer ser igual a Orly. Quando a gente consegue identificar que tem na gente algo que é único nosso e que precisa ser potencializado, é muito mágico. É mágico. E foi justamente isso mesmo, Júlia, que aconteceu. E aí, como se diz, fiz... Ouvir a sua live sobre a turma da Meta Clara, né? A turma 1.0. E falei, vou me inscrever. Assisti, fui à nona, ganhei a garrafinha e tal. Aí, me inscrevi, mas nem imaginava o que era um processo de coaching. Eu não imaginava o que era. E aí, na primeira apresentação, você já chega e fala, não faça o cardápio, Filipe. O que eu vou fazer na minha vida? Como assim? César, tá ouvindo, Júlia? Oi, voltou. Voltou? Aham. Pera lá. Aí, ok. Aí, voltou. Tá fazendo uma ligação. Pede pro pessoal não ligar. Então, Júlia, aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, como não seguir um cardápio? E aí, com os processos do coaching, eu fui me descobrindo. Isso que você falou. Aquilo que realmente eu gosto. Aquilo que faz bem pra minha saúde, pra minha qualidade de vida. Então, tudo isso eu fui aprendendo, né? Nas sessões que são importantíssimas. É o que eu falo, né? Até pras minhas meninas hoje também. As sessões de coaching, elas são transformadoras. É como você disse, hoje eu vivo a minha melhor versão. Porque eu sou única e aquilo faz bem pra mim. Então, eu fui me redescobrindo, descobrindo aquilo que eu gosto, descobrindo aquilo que me dá prazer, que me dá felicidade. Porque nós mulheres, no dia a dia, às vezes, vamos nos esquecendo um pouco, né? E esse você cuidar de você, ter um tempo pra você, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua atividade física, daquilo que te dá prazer, já me fez, eu, Sandra, assim, me sentir feliz, porque eu tava tendo um tempo pra cuidar de mim, né? E isso fez tão bem pra mim, que fez bem a todos que convivem comigo. Porque eu fui ficando melhor. A minha visão foi mudando, né? Foi ficando mais ampla. Que legal, Sandra. Antes do programa Meta Clara, tu nunca tinha passado por nenhum processo de coaching? Não, não. Nem conhecia como era. Não tinha noção de como era. Não tinha noção. Pra quem tá aqui assistindo, gente, que tá aqui agora junto com a gente, muita gente não conhece o processo de coaching. O coaching, ele é uma metodologia que acelera os seus resultados. Então, é como a Sandra falou, ela entrou no programa e aí ela falou assim, como assim não tem dieta? E eu sempre falo que dieta por dieta, exercício por exercício, tá cheio por aí. Tá cheio. A gente consegue dieta em qualquer lugar hoje. Então, você consegue ter feitas saudáveis em qualquer lugar. Agora, a questão é por que a gente não faz isso com determinação e com consistência? Sim, sim. A cultura do programa tem esse formato. E a parte da alimentação, ela entra lá no final. Porque você está preparada pra essa transformação alimentar. Que ela é completamente determinada pelas suas emoções. Sim. Enquanto a gente não curar isso, não tem como a gente fazer o caminho inverso. O caminho inverso, todo mundo tenta e não consegue. Com certeza. O meu foi, aconteceu várias vezes isso, né? Esse caminho inverso. E aí, conforme eu fui me conhecendo, conhecendo as minhas emoções, Isso foi o processo, como eu disse naquele primeiro, no segundo vídeo, né? Foi uma consequência a perda de peso. Foi uma consequência. Por quê? Aí eu comecei a ver a perda de peso como uma qualidade de vida. Eu queria ter uma vida saudável, né? Quero ter, claro, uma vida saudável. Então, aí sim. Aí eu comecei a ver de outro lado, de outra forma, né? E o resultado que começou a aparecer em mim, né? Assim, como você disse, não é tantos quilos que eu perdi. Mas, se você olhar pra mim, parece que eu perdi 20 quilos. Mas, se desencher, sabe? Então, a alimentação é realmente uma alimentação correta, uma alimentação boa, que o quê? O coach faz a gente começar a perceber, começar a entender, começar a ver o que realmente nos faz bem. Não só, como você disse, um corpo bonito, um corpo escultural. Não. O corpo da Sandra, né? O corpo da Sandra. Exatamente. O corpo da Sandra, né? Então, assim, hoje é que eu falo, a mudança que o processo de coach fez pra mim foi ver a vida de uma outra forma, até, sabe, Júlia? Entender melhor as pessoas também, me entender primeiramente, entender as pessoas nas suas limitações, né? Na sua visão, cada um tem uma. O respeito com tudo isso, né? De enxergar de uma outra forma. E tudo isso foi me acalmando também, porque nós não somos um padrão. Exatamente. Né? Cada um é um. Então, aí isso foi me acalmando, porque o que nos passa, o que a mídia nos passa, é um padrão de beleza, um padrão de ser. Não, cada um tem a sua essência e o seu jeito de ser, né? E tudo te aparenta, né, Sandra? Esse padrão, enquanto você não se liberta disso, te suga energia. Porque o tempo inteiro você tá pensando que você precisa ficar mais magra, porque exige que seja assim. Porque no padrão da sociedade isso é feio. Mas, peraí, será que isso é verdade mesmo? E quando a gente se questiona e vê que isso não faz sentido, é muito libertador. Muito. Muito libertador. Aí acalma, acalma a ansiedade, acalma medo, tá acalmando tudo. E aí, a perda de peso se torna uma consequência. Né, Júlia? É, exatamente. Né? Os exercícios físicos também, muito importante, né? Eu acho que eu lembro que eu comentava sempre com você, que eu falava, eu via cada semana a transformação no meu corpo, ficava assim, parecia mágico. Vou falar pra você, parecia mágico. Então, né? E fazendo tudo muito feliz, muito prazeroso pra mim esse processo. Foi muito prazeroso. Né? Que eu falo, aquilo que você parte pra fazer com prazer, com alegria, é muito diferente. Do que aquele sofrimento. Falar, ai, que sofrimento, tem que passar por isso. Não, que alegria. Eu tô me descobrindo. Né? Eu tô tendo sentido praquilo na minha vida. Né? Então, assim, pra mim, o coach é muito prazeroso. É muito positivo. Eu acho que por isso que eu enxerguei, é... Eu descobri a minha missão, talvez, né? Nesse despertar pro coach, né? De me formar, fazer a formação e o treinamento do coach. Então, isso me faz muito bem. As horas passam que eu não vejo. É, com você, eu não vi a hora de chegar às sessões de coach. Então, assim, pra mim foi muito gostoso. Um processo, assim, muito bom. Não que seja dolorido por umas descobertas, mas um dolorido positivo, porque tem solução. Faz crescer. Faz crescer e muito, e muito, e muito. É, eu gostaria até de colocar, né, a participação da Sandra, porque foi muito legal acompanhar todo esse processo da Sandra, né? Eu me emociono toda vez que eu vejo aquele vídeo que você fez no último dia do ano. Sim. Porque a Sandra sempre foi muito disciplinada com os exercícios da plataforma. E os exercícios, eles têm um formato de iniciante, intermediário e avançado. Mas são muito diferentes dos exercícios que são da live aberta. Porque a gente tem o intuito, né, de progressão. E o corpo, ele se adapta aos movimentos. Então, elas vão fazendo inversão lá do Pilates, vão fazendo toda a toda, né? E vão me mandando as fotos. E, realmente, a Sandra me emocionou bastante quando ela fez um relato, logo terminando uma aula, no último dia do ano, né, Flávia? Desse processo de mudança. E o que eu acho interessante? Tipo, as pessoas que decidem entrar no programa da Meta Clara, passar por um processo como esse, que se permitam mudar. Porque eu lembro, Sandra, de uma live da nossa... do nosso grupo que tinha aniversário, né? Sim, sim. Foi para o quarto? Foi para o quarto. Fazia live e deixou os convidados lá. Falou, não, eu vou assistir a live. É isso mesmo. E é muito importante, quando você decide entrar num processo como esse, que você, então, se permita mudar. Se permita se dedicar para a transformação. Eu sempre falo que o final da palavra transformação é ação. Ação. Então, é você ir para campo, você agir. E, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas é muita coisa que eu preciso, Júlia. Eu preciso emagrecer 30 quilos. Mas, se você começar, por exemplo, a beber água, você já está colocando ação. Sim, passo a passo, né, Júlia? Passo a passo. Exato. Se parabenizando, assim, se parabenizando com cada conquista sua. Isso, menor que seja. Menor que seja. Porque, assim, se eu ficar, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu tenho que começar a agir, sabe? E, assim, você sempre falando, sorriso, meninas. Eu falava assim, meu Deus, como que vai hoje? Às vezes, eu volto com os exercícios e falo, sorri, danço. Eu danço. Por quê? Hoje, eu encontrei alegria de viver. Hoje, eu voltei com aquela Sandra que talvez estivesse querida. Então, assim, é muito transformador. Muito transformador. E talvez não, né? Eu digo assim, a gente se esquece mesmo. Porque quando entra no piloto automático, a gente se esquece. E vai vivendo. E aí, as insatisfações, elas começam a aparecer. Sandra, eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão aqui, com as meninas que estão aqui, quais foram as surpresas positivas. Porque você entrou no programa e a tua vida foi desenrolando de uma maneira incrível, né? Foi. Então, qual foi a expectativa inicial e como que, assim, você foi se surpreendendo com esses processos todos? Então, Júlia, no começo, como se diz, passo a passo, né? As primeiras semanas, não vendo tanto resultado. Mas depois, com o passar das sessões, eu comecei a ver de uma forma diferente. Eu já fui começando a me ver de uma forma diferente. E aquilo foi me fazendo, assim, um bem muito grande, uma felicidade muito grande dentro de mim, sabe? A cada água, a cada garrafinha de água que eu tomava, a cada suco, eu tomo muito suco, né? O sucão que você faz. Eu posto bastante ele porque me fez muito bem. Fez muito bem pra minha saúde, né? Eu lembro que eu comentava com você sobre o meu intestino preso, o intestino que regulou. Ou seja, eu comecei a perceber que a alimentação correta, as vitaminas que eu estava ingerindo, né? Alimentando realmente o meu corpo. Então, assim, eu comecei a ver até as pessoas, aquilo que eu falei no início, tudo de uma forma diferente. Porque eu comecei a mudar. Eu comecei a transformação em mim, né? Aí eu comecei a ver tudo diferente. Então, assim, foi muito, é muito gostoso. E eu continuo, é como você falou, é um processo que continua, ainda, né? Faço tudo, continuo dessa mesma forma, porque eu acho que isso tem que se tornar realmente um hábito, uma mudança mesmo de vida, né? Então, assim, pra mim tá sendo maravilhoso. Eu lembro de uma live também que você falou que te chamavam de magrela, tá muito magrela. Aí eu e uma outra falávamos assim, é o nosso sonho, alguém me chamar de tá muito magra. Você não imagina a sensação que eu tive quando eu ouvi isso? Ouvi, não só uma vez, né? Sempre agora eu tô ouvindo isso. Gente, vocês não imaginam o tanto que eu sonhava em ouvir isso. E hoje, né, eu escuto. Então, assim, Júlia, é encantador. É encantador, é uma transformação, assim, encantadora. Talvez as pessoas não acreditem que em dois meses e meio, três meses, noventa dias, consiga uma transformação dessa. É aquilo que você disse. É um processo que vai assim, ó. Lá no álbum. É, isso. Não faz aquele, né? Não. Ali. As sessões são certeiras, né? É aquilo que você falou. Se você tá se entregando, se você tá agindo, não tem como não dar certo. É sucesso. É sucesso. E ainda mais com você, né? Que é a minha inspiração. Ai. E é eu olhar e eu me inspirar cada vez mais. Então, é muito bom. É muito gostoso. Foram quantos quilos no total, Sandra? Quase oito. Tô chegando. Quero chegar nos dez ainda. Aham. Oito quilos. E que, visivelmente, hoje, né? Parece muito mais. Muito mais. Daquele dia que eu fui na sua casa, né? Porque as meninas sabem que eu ganhei o concurso. Ah, já vamos falar sobre isso. Isso. Já deu uma diferença muito grande. É. A gente teve uma dinâmica dentro do programa 1.0. Que a gente teve um concurso. Então, as meninas participaram de um concurso. Teve votação para os depoimentos. Qual era o melhor depoimento. Foi muito legal. E a Sandra, gente. Ela se dedicou muito. E ela conseguiu muitos votos. E aí, ela veio até Joinville. Ela é de Maracai, né, Sandra? Isso. Maracai. Maracai, São Paulo. Isso. E aí, ela veio até Joinville. Passar um final de semana junto comigo. A gente conheceu as meninas que eram aqui de Joinville. Passeamos. E ela ganhou uma sessão de coaching sozinha. Junto comigo. E a Turma 3.0 agora, ela vai ter um outro processo de dinâmica. Onde a cada 15 dias, uma pessoa pode ganhar uma sessão comigo. Tô aqui tudo. Sozinha. Individual, né? Um processo sozinha junto comigo. Meu Deus. E eu tô contando aqui a dinâmica da Turma 3. Mas a Turma 3 vai ter esse processo. Por quê? Eu entendo que as pessoas que vão obtendo melhores resultados, elas têm oportunidade de dar um upgrade nos resultados delas. Então, vai ter isso. E a Sandra passou por um processo individual junto comigo. E o resultado também acaba sendo mais ainda no áudio. Mais. Foi. Realmente, né, Júlia? Você sabe. Foi, assim... É que eu falo. Foi a virada de chave na minha vida. Né? Foi, assim... Aquela sessão foi transformadora. Transformadora. Né? Me abriu mais ainda, né? E naquela semana, eu lembro que teve uma sessão que eu dei uma travada. Levei até o meu caderninho pra você ver. E hoje consigo fazer, como se diz, a minha agenda da semana tranquilamente. Coisas que me bloqueavam. Consigo fazer minha agenda. Hoje o meu tempo, o que eu não conseguia ter, o que eu não conseguia ter, hoje eu tenho tempo que sobra. Sobra tempo que não sobrava antes e faço muito mais coisas. Então, a otimização do meu tempo tá sendo bem melhor. E a ação que era pra me inscrever, né? Pra me matricular no curso de coach. E fiz aquilo naquela mesma semana. Consegui. Foi, assim... Desemaranhou tudo. Foi certeiro. Foi certeiro aquela sessão. Isso que tu falou da agenda é muito engraçado, né, Sandra? Porque as pessoas têm uma crença de que agenda é algo de médico, advogado, qualquer coisa assim que dependa de ter horários agendados. E quando a gente aprende, né, a técnica da agenda de colocar todos os nossos compromissos, desde a higiene pessoal ali, quanto tempo você demora no banheiro, quanto tempo você fica em rede social, Quando você começa a destrinchar todas as suas rotinas pequenas do dia, muita gente fala que nunca tem tempo pra nada. E aí, quando faz a sessão do tempo, fala, nossa, e não é que eu tenho tempo? Exatamente, exatamente. Então, assim, essa sessão com você foi fantástica. Fantástica. Que legal. Muito boa. E aí, Sandra, eu queria ver contigo, assim, quem é a nova Sandra? Quem era a Sandra antes da Meta Clara? Antes de passar pelo programa 1.0? E quem é a Sandra agora? Quem é a Sandra na sua melhor versão? A Sandra antes, né, antes da Meta Clara. Era uma pessoa, assim, que não tinha tanto perspectiva, que achava que já estava, né, no patamar de profissão só aquilo, né, a vida rotineira. Não sabia mais o que me deixava feliz, o que eu gostava de fazer, não tinha mais essa noção do que eu gostava realmente, de, de, que me deixava feliz, de fazer que me deixava feliz. Então, assim, era uma Sandra que estava vivendo o dia a dia apenas, né, o dia passava, entrava dia, saia dia, era aquela Sandra. Hoje, não, depois da Meta Clara, não, eu descobri que meus sonhos podem ser realizados, todos podem ser realizados, basta o que eu acreditar e agir. Eu preciso agir, eu não posso achar que o sonho cai do céu, não, eu preciso agir. É, é uma Sandra que sabe hoje o que ela quer, determinada, mais ainda, porque eu sou determinada, mas eu não sabia que a minha determinação, eu poderia mudar o rumo da minha vida, né. Então, hoje é uma Sandra que sabe, que sabe entender melhor as pessoas, que sabe se entender melhor, se perdoar, né. É uma Sandra que sabe ver a vida de uma forma feliz, de uma vida, uma forma positiva, né. Uma Sandra que aprendeu que do negativo, eu aprendo muito mais que do positivo, né, muito mais que do positivo. Então, assim, é, é, hoje é a minha, eu estou vivendo a minha melhor versão com 44 anos. Ai, gente, eu fico toda emocionada. Emociona porque a gente consegue plantar uma sementinha no coração das pessoas, né, Sandra, de que é possível mudar. Sim, é possível, é possível. E assim, Júlia, esse encantamento pelo coach, pela pessoa, como eu sempre disse, você é uma pessoa muito iluminada, porque você, você quer o bem das pessoas, você não pensa só no financeiro, você não pensa, não, você quer o bem. Você se dedica, assim, muito, 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 muito pelo processo, pelo coach, pelo processo de coach. E assim, e quando a gente, a gente acha a nossa missão, a gente descobre a nossa missão, que a gente veio nesse mundo pra transformar a vida das pessoas para o bem, não tem preço. Não tem preço. E a hora que a pessoa sai da sua sala de sessão falando muito obrigado, não tem preço. Exatamente. Né? Não tem preço. Quando eu procurei vir pra internet, né, Sandra, era tudo muito incerto. E eu pensava assim, se eu conseguir mudar uma vida, eu acredito que já valeu. Valeu. E hoje ver tantas pessoas, né, transformando a sua vida, dando o seu primeiro passo, o seu segundo passo, e cada vez se soltando, assim, dessas crenças que limitam, e se soltando desses padrões que são autoimpostos, e cada vez, nessa caminhada, o peso vai ficando mais leve, é muito incrível. E depois que a gente solta tudo o peso, aí o negócio desanda mesmo, aí vai, né? Isso. Isso que você disse, Júlia, a gente, talvez a gente tenha umas crenças que estão dentro da gente e que não nos permite ser feliz. Nos bloqueiam pra felicidade, né? Como você disse, tem que viver no sofrimento. Não. Por que que eu tenho que viver no sofrimento se eu posso ser feliz? Exatamente. Por quê, né? Exatamente. Por quê? Então, é esse processo de mudança mesmo. Eu queria ver com as meninas que estão aqui assistindo, se vocês têm perguntas pra Sandra, porque tá cheio de mensagens lindas. Sandra, depois, tem que ler todas, que tem falas. Aham, tem muitas mensagens aqui. Pras meninas, eu ainda vou falar mais sobre o programa no decorrer da semana. Ele é um programa de três meses junto comigo, mas eu vou estar explicando ainda na semana Meta Clara Emagrecimento. Amanhã, Sandra, a gente vai ter uma live super especial, que inclusive tem um material didático pra live, que é como traçar o mapa da transformação. Então, é o primeiro momento onde a gente começa a ver as coisas escritas no papel. Então, é isso que eu falo, ação, né, gente? Já é um anime pra poder rascunhar, desenhar. E a Sandra sempre me chamou muito a atenção com relação a isso, porque ela tinha o caderninho, né, Sandra? Deve ter tudo ainda. Tenho, tenho tudo. Tem que guardar. Porque eu tenho de todos os meus processos. E quando passa alguns anos, a gente olha e fala, gente, eu já realizei isso, 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 isso. É muito legal. É muito bom. É muito bom. Ixi, é guardado com o maior carinho esse caderno. Aham. Sandra, a Rô tá perguntando aqui como que está a sua rotina de exercícios. Olha, eu ainda continuo, né, fazendo a caminhada, faço os exercícios da plataforma ainda, né? Assim, tem que continuar. Porque é uma paradinha que você dá seu corpo adjacente, né? Porque, às vezes, por algum motivo de saída ou, né, algum compromisso, fica dois, três dias aí, quatro dias sem fazer. O corpo adjacente. Então, assim, é uma coisa pra vida. Pra vida. Não pode pôr na sua agenda esse horarinho aí. Igual comer e dormir, eu digo. Igual comer e dormir. Tomar água, mesma coisa. Mesmo hábito, né? Hábito. Ó, a Gideoni, que é nossa colega da Turma 1, falou assim, ó, boa noite, Júlia e Sandra. Lindíssima. Será que um dia podemos reunir a galera toda? Com certeza, né, Júlia? É o meu sonho. Ver toda essa turma reunida num lugar, gente, vai ser demais. Pensa a falatória, né? Nossa. Sandra, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de coração pras meninas que estão nesse processo pra quem tá assim, meu Deus, mas será que eu consigo também? É, que muitas vezes já tá desacreditada. E o que que você diria, né, pra essas pessoas? Bom, primeiramente, é assim, nunca desista, né? Nunca fale, não consigo, não consigo, eu posso. Seja sempre positiva nessas afirmações, né? É, siga, siga a sua intuição, siga seus sonhos, acredita em você, faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance muito mais, porque aquilo que a gente sonha e a gente tenta, né, a gente faz aquilo, vai dar certo. Acredita e siga em frente ao seu sonho, porque foi o que eu fiz. O primeiro vídeo de apresentação eu falei, Júlia, eu vou te conhecer pessoalmente. Falou. Falei, eu vou te conhecer pessoalmente. E eu conhecia, Júlia, pessoalmente. Eu lutei, eu fui atrás do meu sonho e eu consegui. É aquilo que eu falo, às vezes a gente acha que é inimaginável, não é inimaginável. Não é. A nossa vida não é inimaginável. A nossa vida, ela pode acontecer do jeito que a gente quer. Basta a gente acreditar e seguir em frente. Seguir em frente com prazer, com alegria, porque você tá indo atrás daquilo que vai te dar muito, 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 muita alegria de viver, muitas novas versões. Então, assim, siga sempre em frente, né? Nunca desanime, nunca desiste. Falar assim, ah, é muito fácil. Não, tudo que você tá saindo da sua zona de conforto não é fácil. Mas é magnífica a transformação que vem depois. Pense assim, lá na frente. Quando eu estiver lá, como que eu vou estar? Como eu vou me sentir? Então, assim, nunca desista dos seus sonhos, meninas. Independente da idade, independente de qualquer coisa, você consegue. Você consegue. Basta você acreditar. Como a gente falou, amanhã vai ter esse estudo, essa... É uma live, é uma aula mesmo, né? Uma aula vai ter uma sessão de coach aberta amanhã. Então, pra seguir os passos pra uma transformação. Então, assim, siga e seja, assim, muito feliz em tudo aquilo que você tá fazendo por você. Por você. Porque a hora que você se realizar como pessoa, você vai estar realizando todo mundo ao seu redor. Como a Júlia me disse, como que você vai querer que a sua família, que os seus filhos venham te visitar quando você estiver mais velha? Eles vão querer ver uma mãe depressiva ou uma mãe super feliz? Uma mãe com novidades? Uma mãe que tenha tudo pra estar deixando a casa alegre? Então, assim, como que você quer ser daqui pra frente? Daqui um ano, como que você quer estar? Né? Então, assim, pensa sempre positivamente. Como eu quero estar? Qual a positividade que eu quero passar pras pessoas, né? Que estão junto comigo. Então, assim, seja a sua melhor versão. Procure fazer sempre o que o seu coração e a sua essência pede. Seja você. Seja você, né? Você enquanto pessoa. Porque eu tenho a minha essência, eu tenho o meu jeito, a Júlia tem o dela, cada um tem o seu. Nunca queira ser igual o outro porque nós não somos iguais. Somos todos diferentes. Então, assim, procure você. Ser você, né? Eu, Sandra, como eu sou, como eu quero ser. Então, nunca desistam, meninas. Nunca desistam. E, assim, procure assistir mesmo as lives porque isso traz todo o ensinamento, né, Júlia? Traz todo o que vai nos ajudar como fazer. Porque sozinha a gente não consegue. A gente tem óbvio. Nós precisamos de muita ajuda. Então, assim, siga porque o sucesso é garantido. Que legal, Sandra. É uma gratidão. E isso que tu falou é muito importante, né? Eu sempre falo assim, gente, se você não quer passar pelo processo, nem se inscreve no programa. Agora, se você está preparada para mudar mesmo, se inscreve. E vem comigo. Como a Sandra falou, se você entrar, se você assistir todas as sessões de coaching, se você fazer tudo o que o programa manda, gente, é no alvo. É no alvo. É no alvo inteiro. Então, é isso que eu sempre falo. Se você realmente quer a transformação, vem comigo. Que eu faço a minha parte, você faz a tua e nós juntas somos um arraso. Com certeza. Nós juntas, ninguém segura. Ninguém segura. Então, é isso. Sandra, eu queria também que você divulgasse as suas redes sociais. Porque a Sandra também está nesse processo agora de impactar vidas junto comigo. E assim, eu impacto, a Sandra impacta. Nós vamos nos dando as mãos. Daqui a pouco a gente está pegando uma multidão. Isso, com certeza. Para vocês que estarem acompanhando a Sandra também. Isso, é o meu Instagram, né? Sandra Loureiro. Meu Facebook também, né? Sandra Loureiro. Então, é só clicar lá e começar a me seguir. E acompanhar a Sandra também. Acompanhar, sim, sim. Né? Porque esse impactar e essa parceria, né, Júlia? Nossa. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Exato. Eu acho muito legal isso. Porque eu impactei a Sandra. Mas a Sandra, no meio dela, ela já está impactando muita gente. As pessoas que a Sandra vai impactar, vão impactar mais muita gente. E assim, a gente vai fazendo uma super corrente. Isso, isso. Quando eu falo, gente, compartilha. Porque todo mundo me conhece através de um compartilhamento. Sim. E assim a gente vai aumentando, né? Esse número de pessoas que vão transformando suas vidas. Sim. Então, gente, muito obrigada pela participação de todas vocês aqui. Quem não se inscreveu para a Semana Meta Clara Emagrecimento ainda, se inscreve. O link está aqui na descrição do vídeo. Acompanhem a Sandra daqui para frente também. Sandra, agradeço imensamente por você estar aqui junto comigo nessa noite tão especial. Por aceitar o convite de compartilhar a sua história com tantas pessoas. Agradeço de coração por você se permitir mudar. Eu que agradeço, né? Agradeço as meninas também por estarem assistindo essa live. E por você, Júlia, gratidão sem tamanho, né? Para falar dessa mudança que ocorreu na minha vida junto com você, né? Você, como eu disse, você faz parte da minha história de vida, né? Vai estar sempre aqui, está sempre aqui juntinho comigo. Tem foto sua lá no meu escritório. Eu vejo você a minha inspiração. Até hoje eu falo você a minha inspiração. Mostra para as meninas, todas as minhas meninas te conhecem. Eu falo essa aqui, ó. É a minha coach. Ai, que legal. Então, assim, eu que sou grata eternamente por você. E por você deixar eu também compartilhar isso com as meninas que te seguem também, né? Fico, eu que fico muito lisonjeada por tudo isso. Ai, eu sempre digo assim, né, Sandra, que a melhor coisa é isso. A Sandra mudou, a história da Sandra também muda outras pessoas. Se a minha história mudou, a minha história também muda outras pessoas. Então, é isso que você comentou ali, né? Essa parceria faz com que esse movimento do bem cresça. E isso é incrível. Sim. Então, é isso aí, minha gente. Nosso papo de hoje está chegando ao fim, né? Tem muita mensagem ali, ó. A Orly colocou. Júlia, você não imagina que em Cabo Frio é uma responsabilidade muito grande participar do programa, que é uma família e passar a impactar pessoas. Olha lá, a Orly também está fazendo a diferença por lá, hein, Orly? Com certeza. Muito bom. Então, gente, finalizamos nossa live de hoje. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela participação de todas. Sandra, pode se despedir das meninas também. Beijo, meninas. Beijo para a minha turma 1.0, que eu sei que estão aí, não estou vendo, mas só pelos nomes que a Júlia falou, né? Tem uma turma. Um laço muito forte, né? Essa turma. E como é gostoso estar em turma, né? Um beijo a todos vocês. Continue mesmo seguindo a Júlia, que essa mulher é encantadora, transformadora. Obrigada, obrigada, Sandra. Nos vemos amanhã na live, né? Nos vemos amanhã na live. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.